A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I AM NOT BITO WHO IS IN FORMA AND WHO IS I AM LOOKING IN SALMON In the last season WE HAD otворộw Um ... 28 25 WAD AND NOW 15 13, 15, okolo. Para voar, eles são muito bons técnicos. Os jogadores são muito bons. Eles jogam com os braços e não jogam sem esforço. O pessoal é um amigo. É um pouco louco, mas... Foi um pouco louco, mas... Foi um pouco louco. Foi um pouco louco. Não pode ir para o seu jogo. Como vai para o seu jogo? Filipe se tornou para o seu lado. Ele não pode ir para o seu jogo. Ele não pode ir para o seu jogo. Não, ele não tem lop. Ele não pode ir para o seu jogo. Sim. Não tem quem vai para o seu jogo. Ok, e isso é bem. É um pouco louco. É que isso deve ser ligado. O que tem? Não, está vindo. Não, pua! Ah, vai! É daquilo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O Filipe! 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 Amém. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Filipe, 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 Filipe. 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 Filipe, Filipe, Filipe. Filipe, Filipe. Filipe, Filipe, Filipe. Filipe, Filipe.